Medicamentos vencidos na farmácia de alto custo do Estado, pressão para o fim das organizações sociais, falta de apoio dentro do próprio partido. Veja essas e outras questões abordadas pelo secretário de saúde, Mauri Rodrigues, do PP. Na sessão realizada na última semana, o secretário de saúde do Estado, Mauri Rodrigues, voltou a ser o principal alvo dos deputados, membro da Comissão da Saúde, Guilherme Maluf, do PSDB, Ademir Brunetto, do PT e Antônio Azambuja, do PP. Entre as acusações dos parlamentares, estava o questionamento acerca da legitimidade da indicação do gestor e também os escândalos dos medicamentos de alto custo vencidos na farmácia do Estado. Mesmo assim, o secretário classifica os ataques como os normais, considerando que a pasta da saúde é uma das mais visadas em qualquer gestão. Essa cobrança da Assembleia, todas as Assembleias do país cobram, estão cobrando do ministro, inclusive o Padilha, que é uma secretaria visada. O ministro Padilha não está em situação diferente. A cobrança com o Congresso Nacional, o secretário de todo o país, é uma pasta que exige essas cobranças da Assembleia e não é prerrogativa do secretário do Estado de Mato Grosso. Estava ontem com o secretário do Paraná, de Pernambuco, do Ceará, e a cobrança é a mesma. A situação é a mesma. Então, a gente vai convivendo com isso, até porque a secretaria tem que ser tocada e tem que se administrar as situações. Com relação aos escândalos dos medicamentos vencidos na farmácia de alto custo, o secretário garante que os contratos foram rompidos com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, responsável pela gestão da farmácia de alto custo. Além disso, uma auditoria geral está sendo feita para apurar as responsabilidades. Os repasses das instituições estão todos resguardados e pagos com todas elas. A situação do IPAS está na Auditoria Geral do Estado e na Procuradoria Geral do Estado. Quando você transfere uma responsabilidade para um órgão auditor, você não tem mais como ter a gestão plena sobre os repasses. Enquanto a Auditoria Geral do Estado, eu vou responder mais uma vez, não terminar, a Auditoria que está sendo feita no Instituto, a resposta vai ser sempre a mesma. Nós vamos aguardar a Auditoria do Geral do Estado. O escândalo dos medicamentos vencidos foi a gota d'água para o PP exigir a troca do gestor da saúde. Diante de tantas pressões, o secretário faz um desabafo. É o cargo mais polêmico, mais visado, mais complicado, mais difícil no Brasil inteiro. Essas cobranças da Assembleia, elas existem no Paraná, em Santa Catarina, é assim, nós temos que conviver com isso. Agora a secretaria não pode parar, às vezes vocês não entendem o que a gente fala. Eu tenho que tocar a secretaria, eu tenho que ter força e me concentrar tecnicamente. As discussões políticas existem, tem as discussões partidárias, mas a secretaria tem que ser tocada. Se você não tiver paz para tocar, a população é que padece. Então a nossa vida é 24 horas, é isso.